Nago 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 Nossa rainha já se corou Nosso rei que veio de mina Nossa rainha já se corou Nosso rei que veio de mina Nossa rainha já se corou Nosso rei que veio de mina Nossa rainha já se corou Nosso rei que veio de mina Nossa rainha já se corou Nago 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 Nossa rainha já se corou Nago 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 Nossa rainha já se corou Música Música Nago, Nago, nossa rainha já se corou Nago, Nago, nossa rainha já se corou Nosso rei que veio de mim, a nossa rainha já se corou Nago, 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 nossa rainha já se corou 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 Obrigado.